Hoje nós teremos um vídeo extremamente prático com BAM, com Prisma, com arquitetura limpa mostrando para você como construir um back-end que separa tecnologia da parte do negócio você precisa proteger o negócio da sua aplicação e é exatamente esse é um dos temas que nós vamos abordar muito fortemente na semana do dia 2 a 4 de outubro link na descrição vai ser um evento gratuito online ao vivo para a gente falar muito sobre como você pode aplicar arquitetura de software na sua aplicação desenvolvendo aplicações mais maduras pensando como um programador experiente não simplesmente pegar o framework do jeito que veio e aplicar porque não é assim que aplicações grandes vão conseguir sobreviver às mudanças, sobreviver às novas funcionalidades precisa de organização, precisa de arquitetura, precisa aplicar a orientação a objetos de forma correta as pessoas violam os princípios mais básicos da O e nem sabem disso porque ficam replicando tutoriais na internet e na semana do dia 2 a 4 nós vamos desenvolver não só de arquitetura limpa mas nós vamos falar de muitos conceitos irados que vão te ajudar na tua jornada como programador vai mudar a tua história por isso se inscreve aqui embaixo tem um link para que você possa se inscrever garantir a sua vaga dia 2 a 4 de outubro vai ser uma semana inesquecível e a gente vai ter muitas oportunidades de ao vivo interagir, tirar dúvidas e mostrar na prática como você pode criar aplicações fortes agora estamos 100% pronto para a gente começar a trabalhar pela primeira vez que eu vou trabalhar com o Prisma, com o BAM e com esse framework chamado Elisia que é uma versão parecida com o Express.js para a gente expor as nossas APIs no nosso back-end esse framework ele executa diretamente no BAM ele já tem aqui o comando para fazer a instalação e criar o template do nosso projeto uma questão que o processo de configuração do BAM é super simples basicamente eu rodei esse comando, fechei o shell, abri de novo e eu tenho ele rodando aqui BAM menos menos help, ele mostra aqui alguns comandos mas o que eu queria mesmo era BAM menos menos version, a versão 1.0.1 legal, então com isso eu vou rodar esse comando aqui BAM create e o nome do template, só que eu vou mudar o nome do projeto em vez de chamar app, eu vou chamar aqui de back-end legal, então ele vai criar o nosso projeto, vai configurar, é rápido o processo nós vamos entrar e abrir o nosso projeto back-end com o Visual Studio Code legal, então eu já tenho aqui o Visual Studio Code já tenho aqui a minha página, daqui a pouco eu abro o postment para a gente fazer as requisições para a nossa aplicação e a gente vai comentar um pouquinho essa figura da arquitetura limpa para que a gente possa mostrar como a gente vai aplicar a arquitetura limpa dentro do contexto do nosso back-end já que o objetivo do nosso vídeo é fazer um back-end limpo uma outra coisa que eu vou querer também configurar aqui é a parte do Prisma então eu vou instalar o BAM install menos d para ir para desenvolvimento e eu vou chamar aqui o Prisma para ele configurar, ele vai resolver, instalou o Prisma na versão 5.3.1 se tudo estiver certinho ele vai colocar aqui nas nossas dependências de desenvolvimento beleza, então nós temos aqui o nosso Prisma que é a única dependência que a gente precisa a gente já tem um template aqui no index rodando o nosso servidor se você entrar aqui no get ele já vai devolver aqui essa frase e a gente pode rodar o comando que é o BAM run dev uma das coisas interessantes do BAM é o fato de que há uma compatibilidade gigante com as coisas do Node a forma como você usa ele, o código usado é compatível com o Node e é muito interessante isso, tanto é que se eu fizer npm run dev deixa eu tentar aqui, ele está rodando na porta 3.000 não tinha tentado nesse projeto especificamente mas em outros projetos já tinha rodado os dois ao mesmo tempo e o processo funciona super bem eu vou colocar aqui, localhost na porta 3.000 e ele mostrou o resultado com o Node e parando aqui e executando BAM run dev ele vai rodar também aqui na porta 3.000 uma das grandes vantagens relacionadas ao BAM é o fato de que a parte de configuração do TypeScript já está configurada ele já suporta nativamente o TypeScript, o que é muito legal diferente do Dino, que também é um outro runtime em JavaScript ele tem algumas diferenças, pelo menos no início agora ele está mais compatível com o Node mas no início ele tinha algumas diferenças na forma de importar pacotes e tal e isso gerava uma forma diferente de lidar do Node para o Dino então tinha uma curva de aprendizado tinha também algumas questões de código que precisavam ser atualizadas já o BAM ele veio com essa ideia de compatibilidade ou seja, um código que você escreve para Node é para funcionar no BAM de forma correta o que é muito bom para que você possa adotar eventualmente um outro runtime sem ter grandes impactos em relação ao seu código beleza, o que é que nós vamos fazer aqui? eu vou criar três pastas preste atenção aqui, eu vou criar uma pasta chamada external vou colocar uma outra pasta chamada core e vou chamar aqui uma outra pasta chamada de adapters essas três pastas vão representar aqui dentro da arquitetura limpa essa parte aqui que seria a parte externa eu estou colocando, não coloquei um nome específico mas eu coloquei externa como sendo a parte azul os controllers, presenters e gateways que são os nossos adaptadores de interface essa camada verde e o core vai agrupar tanto os casos de uso como as entidades então basicamente nós temos essas três pastas eu vou criar aqui um novo arquivo que vai estar dentro de .vscode .settings.json então esse arquivo de .settings a gente vai fazer aqui é folder material icon theme folder association é basicamente isso aqui como eu quero que os ícones sejam associados aqui dentro da minha IDE então eu vou colocar por exemplo a pasta core eu quero que ela apareça como rules aqui vai ficar aqui vermelhinho e vai dar a ideia dessa camada vermelha juntamente com a camada amarela até as cores eu selecionei para a gente ter basicamente um para um e ficar claro onde eu estou colocando cada parte relacionada à minha arquitetura limpa o segundo passo são os adapters então eu vou colocar aqui adapters eu vou programar tudo em português mas o nome das pastas eu vou colocar em inglês então os adapters vai ser os pipes então vai ter um caninho aqui verde para dar ideia exatamente dessa camada verde aqui de adaptação em relação ao externo para dentro daquilo que é o core da minha aplicação e finalmente eu vou colocar aqui mais uma pasta que eu vou chamar de external que é o nome da pasta que eu coloquei e aqui eu vou chamar de tools seriam as ferramentas externas então nós temos aqui external, core e adapter e eu sei que eu vou usar uma outra aqui uma pasta que eu vou chamar de usuário e eu vou apontar para o ícone admin eu estou usando aqui um plugin chamado material icon theme então é exatamente esse aqui material icon theme se eu entrar nesse plugin e eu descer aqui você vai ver os ícones disponíveis para as pastas que é esse de baixo folder icons e aqui basicamente você pode selecionar o ícone que você quiser por exemplo, o pipe está aqui ele que foi exatamente o ícone que eu usei para os meus adaptadores esse processo aqui é só em termos de visual não vai impactar em absolutamente nada no seu projeto mas eu queria colocar as cores azul, verde e vermelha para dar a ideia dessas três camadas aqui azul, verde e vermelha e aqui dentro dos casos de uso nós temos as nossas entidades que eu vou colocar também dentro dessa pasta vermelha beleza, feito isso o que é que nós vamos fazer? eu vou começar de dentro para fora para que a gente possa desenvolver a nossa aplicação vou começar com o básico depois a gente vai evoluindo aqui na nossa aplicação vou criar uma pasta chamada usuário e vou criar aqui uma outra pasta chamada de shared, compartilhado aqui dentro de usuário eu vou separar essa pasta em duas partes uma parte vai ser a parte do modelo, do model de usuário então eu vou colocar aqui model e vou colocar os services ou serviço, no caso vou colocar no singular aqui eu vou colocar os casos de uso e aqui dentro eu vou colocar as entidades então nós temos as entidades amarelinho aqui dentro dessa pasta model e os serviços serão os casos de uso vou ter essa diferenciação das pastas para ficar claro que é caso de uso e ficar claro quais são as nossas entidades uma questão importante é que a arquitetura limpa ela não é opinativa no que diz respeito a como você vai implementar as suas entidades ele até faz referência no livro em relação a você ter modelos ricos a você colocar os comportamentos próximos dos dados então ele tem, digamos assim, uma referência aponta vagamente para esse caminho mas dentro do livro da arquitetura limpa ele não entra em detalhes como as entidades serão implementadas inclusive as entidades se você for para outro livro, por exemplo, do DDD você vai ver que a entidade é uma coisa e na arquitetura limpa a entidade é um termo mais genérico daí o fato de que nós vamos construir de forma mais simples a nossa entidade eu vou simplesmente criar uma interface bem simples para que a gente possa representar a nossa entidade usuário já que o nosso objetivo aqui é implementar a arquitetura limpa e não entrar, por exemplo, nos detalhes relacionados ao DDD então vamos lá usuário, eu vou colocar aqui export default interface vou colocar aqui usuário e aqui nós vamos definir, por exemplo um ID que vai ser do tipo number vou definir um nome que vai ser do tipo string vou definir um e-mail que vai ser do tipo string também vou colocar que o e-mail ficou com dois M's vou colocar também a senha que vai ser do tipo string a gente pode até criar aqui, por exemplo, uma data para representar quando aquele dado foi atualizado a gente pode colocar, por exemplo vou colocar em português mesmo criado em e atualizado em então nós temos o nosso modelo lembrando que esse modelo não é um modelo rico eu não estou criando uma classe com comportamentos eu poderia aplicar várias técnicas como imutabilidade comportamentos ricos colocar objetos de valor e tal mas não é o objetivo aqui do nosso vídeo para que ele não fique extremamente grande legal e nós vamos começar a partir de um caso de uso que nós vamos usar para registrar um usuário então eu vou fazer o seguinte eu vou criar aqui dentro de serviços um caso de uso chamado registrarusuario.ts e aqui eu vou exportar por padrão uma classe com o mesmo nome registrarusuario que eu vou copiar aqui e nós vamos começar a implementar o nosso primeiro caso de uso o que é que nós vamos fazer aqui? dentro dessa pasta compartilhada eu vou criar aqui o que vai ser uma interface que nós vamos usar para representar de forma geral um caso de uso então eu vou criar aqui um arquivo chamado casodeuso.ts e aqui eu vou exportar por padrão uma interface chamada casodeuso e essa interface vai ter um método chamado executar esse método vai receber aqui uma entrada que eu não sei exatamente o que é essa entrada eu vou colocar aqui do tipo E e vai devolver uma promise que vai devolver aqui uma saída claro que eu estou usando aqui generics, né? entrada e saída então eu tenho que colocar aqui, ó a letra E e a letra S para representar o que vai ser o tipo da minha entrada e o tipo da minha saída pode ser, por exemplo que a minha entrada aqui seja do tipo void ou seja, eu não tenho parâmetros de entrada pode ser que a minha saída seja void eu não tenho uma resposta do caso de uso mas eu também posso colocar aqui o tipo para ser usuário posso colocar o tipo para ser um objeto mais complexo então eu tenho essa liberdade para definir como vai ser o meu caso de uso já que o registrar usuário é um caso de uso e ele pertence a essa camada aqui a camadazinha vermelha eu vou fazer essa implementação aqui é só um detalhe para que você tenha uma consistência digamos assim na forma como você vai implementar os casos de uso então eu vou colocar aqui no caso de uso de registrar usuário eu vou ter parâmetros de entrada mas eu não vou querer responder com nenhum tipo de objeto eu quero que ele retorne void, por exemplo ele precisa fazer o registrar para depois ele eventualmente executar um login então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui no caso de uso a entrada do caso de uso vai ser o nome o e-mail e a senha então eu posso até definir um tipo por exemplo chamado entrada e aqui no meu tipo entrada eu vou dizer que ele vai receber o nome que é do tipo string vai receber o e-mail do tipo string e vai receber a senha do tipo string então eu posso dizer essa vai ser a entrada do meu caso de uso e a saída do meu caso de uso vai ser void com isso a gente pode colocar aqui o ctrl ponto ou coma de ponto ele vai dizer para eu implementar os métodos que estão faltando no caso aqui é o método executar e aqui dentro a gente vai começar a implementar o nosso caso de uso então a partir da entrada dos dados de entrada eu posso chamar de entrada ou simplesmente dados ou qualquer outro nome que você queira a gente pode extrair o nome o e-mail e a senha dos dados a partir daqui a gente vai precisar começar a interagir com o banco de dados beleza como é que a gente vai interagir com o banco de dados se a gente nem tem banco de dados nesse momento para isso eu vou definir uma interface porque eu vou querer inverter a dependência se eu fosse fazer de forma direta o que é que significaria eu precisaria provavelmente acessar aqui a parte da API do Prisma eu precisaria acessar diretamente a API do Prisma mas eu não quero ficar amarrado ao Prisma eu não quero ficar amarrado ao banco de dados inclusive a gente vai precisar também configurar a parte de conexão eu tenho aqui um Postgre SQL ele está rodando e a gente pode pegar aqui o PGAdmin que vai ser o banco de dados que nós vamos usar e eu posso configurar um banco de dados de exemplo para que a gente possa executar a parte desse banco de dados então a gente vai já configurar a parte do Prisma especificamente mas aqui no PGAdmin eu posso criar um banco de dados a minha senha aqui é vazia legal então a gente pode criar um banco de dados eu vou chamar aqui de Backend salvar e a gente vai ter agora um banco de dados chamado Backend que é o banco de dados que eu vou usar para a gente acessar lá a nossa aplicação por enquanto eu vou fechar o PGAdmin que eu não vou precisar dele nesse momento vou maximizar aqui o meu terminal colocar aqui beleza e nós vamos agora precisar definir uma interface que vai nos atender em relação aos dados o repositório de dados de um usuário então por exemplo nesse caso do registrar usuário eu vou precisar tanto consultar o usuário por e-mail como eu vou precisar criar um novo usuário na base de dados então o que é que eu vou fazer eu vou criar aqui dentro de serviços já que é uma interface que eu vou precisar aqui dentro dos meus casos de uso eu vou criar uma interface chamada repositório usuários poderia ser coleção usuários o nome que você quiser dar não necessariamente precisaria ter esse nome repositório aqui eu vou exportar por padrão uma interface que eu vou chamar aqui de repositório de usuários e eu vou definir duas funções uma vai ser o consultar por e-mail vai receber o e-mail e vai devolver um usuário ou nulo porque se você passar um e-mail inválido ele vai retornar nulo e eu vou criar aqui o método criar usuário que nesse caso ele pode por exemplo retornar void poderia retornar o usuário sem problema já que ele vai criar um usuário com id sem problema a gente pode retornar o usuário aqui no criar beleza então fizemos dois comportamentos dentro do nosso repositório de usuário isso aqui é apenas uma interface não tem nenhuma dependência com banco de dados não tem nenhuma dependência com PostgreSQL não tem nenhuma dependência do Prisma absolutamente nada essa parte do Prisma a gente vai colocar lá na camada externa aqui a gente está trabalhando com os casos de uso então nesse caso o que é que eu vou fazer eu vou exigir que para instanciar o meu caso de uso você precisa informar no construtor dessa classe que você vai passar aqui por exemplo um private read only repositório e aqui eu vou chamar um repositório de usuários então você vai precisar passar uma instância de repositório ah Léo essa instância pode ser a do Postgre pode pode ser na memória pode pode ser uma instância que vai salvar num arquivo tanto faz contanto que ela tenha essas funcionalidades consultar por e-mail e criar um novo usuário para mim está valendo se ele vai salvar no banco na memória ou em um arquivo tanto faz o ponto de vista do caso de uso isso não vai gerar nenhum impacto significativo então nós vamos continuar o nosso caso de uso o que é que vai acontecer eu não quero acessar diretamente a API do Prisma senão eu estaria violando frontalmente a arquitetura limpa então nesse caso eu quero pegar se o usuário já existe então é usuário existente eu vou pegar aqui um await então vou dar aqui um async para ele esperar e nesse caso eu vou pegar aqui des.repositório ponto consultar por e-mail eu já tenho um e-mail aqui que é um dos dados que eu recebi nos dados de entrada e aí eu vou verificar se o usuário existente for verdadeiro significa que eu vou dar aqui uma exceção vou colocar aqui uma exceção bem simples lançar um erro mesmo o usuário já existe você poderia criar uma exceção própria colocar algum tipo de codificação o código do erro detalhes em relação ao erro de forma mais específica mas aqui eu quero tratar esse erro de forma bem simples e finalmente se ele passou por essa verificação aqui eu vou chamar o await des.repositório.criar e nesse caso a gente pode criar passando o nome passando o e-mail e passando a senha ele vai gerar automaticamente o id porque na hora de configurar o nosso modelo lá no prisma eu vou pedir para ele configurar com alto incremento beleza ah Léo mas eu quero colocar por exemplo para o meu id ser o uid por exemplo não tem problema você poderia criar uma classe que vai gerar esse id para você e colocar essa dependência no seu projeto ele geraria a partir da sua aplicação eu até prefiro gerar a partir da aplicação mas aqui eu vou deixar ele gerar de forma automática no banco de dados pronto aqui nós temos o nosso primeiro caso de uso nesse caso o que é que nós vamos precisar fazer nós criamos o caso de uso e nós criamos a nossa entidade quem é a entidade é o usuário certo é uma entidade tem um id único tem um nome por que o id é opcional porque eventualmente você pode criar um usuário esse usuário ainda não está digamos assim com o id instanciado mas até nesse caso não teria problema colocar o id como obrigatório porque ele não vai gerar ah aqui ele gerou por exemplo porque o id vai ser gerado pelo banco então nesse caso eu vou colocar como opcional já que vai ter momentos que eu posso trabalhar apenas com o id o que eu poderia fazer também em relação ao meu repositório de usuário era dizer que nesse caso do criar eu aceito um partial ou seja um usuário parcial significa que eu não precisaria passar todos os atributos de usuário e aí eventualmente eu tentaria persistir esses dados é uma possibilidade aí eu poderia colocar o id como obrigatório mas aqui eu vou deixar o id como opcional e eu vou de fato esperar um usuário válido até para ter a garantia que o nome o e-mail e a senha estão setados já o atributo criado em e atualizado em eu vou deixar eles serem gerados a partir do próprio banco de dados legal então fizemos aqui para a gente entender nossa entidade implementamos um caso de uso específico aqui para registrar um usuário o próximo passo é a gente trabalhar com o nosso controller eu não vou trabalhar com o presenter eu vou até explicar rapidamente mas eu vou trabalhar com o controller como é que a gente pode fazer lá na nossa camada verde que nós definimos aqui os nossos adaptadores eu vou criar um controller dentro dele eu poderia ter várias pastas diferentes por exemplo adapters de usuário adapters de produto e você ter uma divisão por pastas mas como a gente vai trabalhar apenas com o usuário eu vou colocar diretamente aqui o nosso registrar registrar usuário controller .ts que a vantagem de ter o BAM é porque a gente não precisa se preocupar em configurar a parte do TypeScript e aqui basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte eu vou criar export export default class vou chamar aqui registrar usuário controller e aqui no construtor eu vou esperar receber dois atributos o primeiro atributo vai representar um servidor então posso colocar aqui read only servidor e nesse caso do servidor eu vou usar esse elizia eu poderia aqui criar uma interface chamada rest server ou servidor server e colocar os métodos ali dentro dessa interface e o elizia poderia implementar essa interface minha por exemplo mas nesse caso eu não tenho digamos assim nenhuma previsão nesse momento de tirar esse elemento aqui a gente já está nas camadas fora do nosso core da aplicação que seria o vermelho e o amarelo então aqui não tem tantos problemas a gente eventualmente depender desse servidor e além disso além do elizia eu vou querer também ter o meu caso de uso então vou colocar aqui read only caso de uso e nesse caso caso de uso é o registrar usuário beleza a partir daqui nós temos a possibilidade de chamar servidor ponto post eu vou definir aqui a url vai ser barra usuários e aqui nós vamos colocar um método assíncrono e esse método vai receber como parâmetro o body da requisição a partir do body a gente vai criar aqui a nossa arrow function e aqui dentro a gente vai basicamente pegar as informações do body então nome e-mail e senha do body aqui eu vou colocar deixa eu tirar poderia fazer dessa forma não tem problema então aqui vou colocar aqui o body as n só para dizer que é do tipo n vou chamar o caso de uso ponto executar e aí ele vai passar o nome o e-mail e a senha e aqui eu vou retornar o status 201 e um corpo dizendo que o usuário foi criado com sucesso então salvei aqui o nosso servidor ponto post basicamente o que a gente vai precisar agora é registrar esse controller já que o controller já disse qual é o url dele não tem problema eu poderia também passar isso de forma flexível a partir do construtor mas zero problema a gente pode fazer o seguinte nós podemos aqui no index.ts que é o nosso main component aqui é onde a gente vai fazer a cola de todas as coisas ele vai criar aqui uma implementação do nosso repositório em algum lugar eu vou ter que instanciar o caso de uso e a gente pode ir fazendo as configurações para que a nossa aplicação passe a funcionar aqui na interface externa eu vou fazer o seguinte vai ter uma pasta chamada prisma que a gente vai trabalhar daqui a pouco e eu vou criar aqui uma outra pasta chamada memória e nessa pasta memória eu vou criar um arquivo chamado usuário vai ser repositório usuário memória .ts esse repositório usuário memória vai ser o seguinte export default class usuário repositório usuário memória vai implementar o usuário eu acho que eu coloquei repositório usuário então vou trocar aqui a ordem para ficar na verdade eu coloquei e está certo repositório usuário memória vai implementar o repositório usuário e aqui eu vou pedir para ele implementar esses dois métodos consultar por e-mail e criar um usuário dentro da nossa base de dados que vai ser basicamente aqui eu vou colocar no construtor vou definir um private read only uma lista de usuários o que eu posso fazer aqui eu posso simplesmente colocar des.usuários.push e adicionar um usuário e aqui a gente pode simplesmente retornar o próprio usuário que foi passado nesse caso a gente tem a possibilidade aqui eu vou colocar síncrono a gente tem a possibilidade de criar esse número de forma aleatória como é um number eu posso fazer o seguinte novo usuário recebe usuário e aqui eu vou colocar o id para ser um math ponto random só para a gente gerar aqui um id eu vou pegar esse novo usuário jogar para cá e vou passar aqui o novo usuário que eu criei dentro dessa função aqui nós podemos de forma também simples colocar um async e para a gente procurar por e-mail basta eu colocar desse ponto usuários ponto find vou pegar esse e-mail passado vou filtrar vou pegar esse e-mail e vou procurar um elemento caso ele não encontre a gente pode definir por padrão que a resposta vai ser nulo legal agora nós temos o nosso repositório em memória configurado isso significa que aqui no nosso main component a gente pode fazer o seguinte eu vou tirar esse get aqui vou colocar app ponto listen e aqui nós vamos registrar os nossos casos de uso através dos controllers então vamos fazer o seguinte primeiro eu vou criar o repositório usuário vai receber o new repositório usuário memória beleza o que está faltando para ele funcionar aqui deixa eu ver o que está acontecendo ah ele recebe não vou colocar dessa forma não vou simplesmente colocar aqui até poderia colocar ali sem problema mas eu vou deixar dessa forma aqui pronto e aqui vai ser private beleza aqui eu também posso colocar read only porque read only é a referência para esse array e não o conteúdo interno do array que pode ser mudado beleza temos aqui o repositório em memória e aqui eu vou dizer que nós vamos registrar as nossas rotas então registrar rotas aí eu vou criar um caso de uso constante registrar usuário recebe new registrar usuário que recebe um repositório usuário aqui tenho só que importar ele e eu vou passar aqui para o meu controle new registrar usuário controle vou passar a minha aplicação que no caso aqui é o elizia e vou passar o caso de uso que eu quero registrar ele vai ficar escutando na porta 3000 se a gente chamar aqui o postman pronto eu vou chamar aqui o postman e agora a gente vai fazer aqui uma requisição vamos lá eu vou colocar local host post3000 e aqui eu chamei de usuários no plural é uma requisição do tipo post o body o body vai ser aqui o www form url encoded e eu vou colocar o nome vou colocar aqui anasilva o e-mail vai ser ana arroba empresa .com.br e a senha senha vai ser 123456 vamos lá eu vou executar aqui então ele retornou aqui o status 200 de fato ele não está considerando esse status aqui na resposta o copalete aqui ele me trollou dizendo que isso aqui seria como se fosse o status ele não está considerando isso mas a gente pode simplesmente não retornar nada nesse caso significa que deu certo e que foi configurado de forma correta ou seja o usuário foi criado deixa eu só colocar aqui para cá para a gente testar pronto nesse caso se eu tentar criar novamente ele deu 200 aqui por que? porque o servidor reiniciou como ele reiniciou o servidor o conteúdo que estava em memória foi reiniciado e a nossa lista de usuários em memória do nosso repositório memória que está aqui usuário repositório memória ele zera sempre que o servidor dá um restart mas se ele não restartar o servidor e eu tentar novamente cadastrar o usuário significa que ele vai dizer que o usuário já existe exatamente da forma como nós implementamos dentro do nosso registrar usuário que é exatamente isso aqui quando ele verifica que o usuário já existe ele não vai permitir que o novo usuário seja registrado legal então fizemos o que a parte específica do caso de uso fizemos também o nosso modelo criamos a parte do controle que é exatamente aqui a parte do nosso controle que vai chamar o caso de uso o caso de uso vai usar aqui no caso a entidade que é bem simples foi só uma interface não entrei muito nos detalhes das entidades até porque na arquitetura limpa ele não entra tanto mas se a gente pega a arquitetura limpa juntamente com o domain drive design você vai ver que a sua aplicação vai evoluir muito em termos de qualidade porque você vai passar a utilizar a orientação a objeto de forma muito mais consistente e coerente mas isso fica para um tema de um outro vídeo então fizemos até o controle o que eu vou querer agora eu vou querer colocar dentro da nossa interface externa a parte da configuração do banco de dados para que a gente possa acessar o banco de dados e a partir daí persistir esse usuário no banco de dados e não em memória como a gente fez até agora mas uma das coisas interessantes é o fato de que se você quiser testar esse caso de uso e você simplesmente quiser usar uma implementação em memória zero problema por quê? porque você tem a possibilidade de trocar as implementações já que o caso de uso ele recebe uma interface que nesse caso se a gente for pensar no padrão portas e adaptadores que é a arquitetura hexagonal isso é o que representa uma porta e a implementação em memória aqui seria um adaptador ou seja um adaptador que conecta com essa porta ou seja que implementa essa porta e pode ser passado para o caso de uso de forma intercambiável aqui a gente está usando um princípio da orientação objeto muito importante que tem um impacto arquitetural muito relevante que é o princípio do polimorfismo por quê? porque dentro do meu caso de uso registral usuário eu posso receber esse repositório com múltiplas formas eu posso passar um repositório em memória um repositório para o postgre eu posso passar um repositório que acessa o SQL direto posso passar um repositório que usa o Prisma e você tem a possibilidade de fazer isso da forma que você queira colocando implementações diferentes para o nosso caso de uso e isso aumenta bastante a testabilidade da nossa aplicação aqui está o CERN que é a inversão de dependência que é o princípio de design que é exatamente a letra D do Solid que é o Dependence Inversion Principle o princípio da inversão de dependência isso faz com que você consiga ter essa tranquilidade na hora de passar o tipo de implementação para o seu caso de uso exatamente aqui eu instanciei a versão em memória e passei a versão em memória para o meu caso de uso quando a gente criar a versão de banco de dados que vai ser logo na sequência a gente vai instanciar uma nova versão passa a nova versão para cá e o caso de uso passa agora a funcionar com o banco de dados sem nenhuma mudança no caso de uso não tem impacto dentro do caso de uso do fluxo mas vai ter um grande impacto no que diz respeito a infraestrutura já que a gente vai salvar os dados lá no Prisma beleza então dito isso o que a gente vai fazer agora a gente pode configurar o Prisma para que ele tenha aqui o data source ele tenha o acesso a partir do postgre SQL então o comando eu copiei aqui do lado como é a primeira vez que eu estou usando o Prisma tem algumas configurações que eu não sei de cabeça se eu usasse muito com certeza isso aí acabaria ficando mais mais fácil de decorar então basicamente eu vou chamar aqui o band X que seria o NPX do band que vai pegar aqui o Prisma tá ele vai inicializar com o data source provider que vai ser o postgre SQL então eu vou dar um enter ele vai executar e aí ele está pedindo para eu configurar aqui o database e o URL dentro do arquivo .env esse arquivo se eu não estou enganado já foi criado aqui no nosso projeto a partir desse comando tá aqui o env tá aqui o nosso database URL então ele já tem aqui postgre SQL o nome do usuário vai ser o postgre no caso aqui a senha não tem no meu caso o servidor não tem senha vou colocar aqui local host a porta tá certo o banco de dados vai ser o back-end esquema public mesmo então aqui nós temos a nossa URL configurada a próxima coisa que eu vou querer fazer é o seguinte eu vou dentro dessa parte externa dentro do prisma eu vou criar um arquivo chamado esquema ponto prisma deixa eu ver se eu consigo eu não sei se o copilot vai me ajudar aqui mas basicamente é o data source eu vou chamar aqui de DB aqui eu também instalei uma um plugin do prisma né pra ele ter aqui a questão do highlight e tal então ajudar nesse aspecto aqui então deixa eu ver aqui provider postgre SQL e no caso aqui a URL vai ser URL recebe o env e aqui no env eu vou usar aqui o database URL beleza primeira parte e a segunda parte aqui vai ser o generator client que eu vou colocar só o provider eu acho que ele vai usar por padrão as outras coisas talvez nem precise colocar isso aqui depois a gente pode testar pra ver se funciona sem isso e eu vou definir aqui o nosso modelo que eu vou chamar de usuário então aqui eu vou copiar do meu planejamento pra não errar na hora de definir aqui o meu modelo mas basicamente nós temos um ID inteiro que vai ser autoincremento que vai ser a chave primária da minha tabela o email vai ter uma constraint de unicidade vai ter que ser único o email dentro da tabela eu vou ter o nome e a senha e aqui os campos criado em que vai ser um date time que por padrão ele vai usar a data atual e atualizado em ele vai pegar aqui esse updated ou seja quando ele for atualizar ele vai atualizar esse campo também então nós temos aqui o nosso modelo de usuário e aqui eu vou rodar o seguinte comando pra que a gente possa gerar aí as configurações do Prisma então vou colocar aqui band X Prisma generate vou apontar a parte do esquema que eu coloquei numa pasta diferente do que é o padrão ele vai executar e vai criar pra gente aqui instalado o Prisma Client e o Prisma colocou aqui que gerou algumas coisas configurações a gente vai usar aqui o Prisma Client pra que a gente possa realmente implementar o que vai ser o nosso repositório de dados apontando para o Prisma pra gente fazer isso eu também vou querer que ele rode a migration esse conceito de migration é um conceito bem simples basicamente o que ele vai fazer é a partir do nosso modelo ele vai gerar a parte do DDL ou seja Data Definition Language ele vai escrever um código SQL que vai trabalhar com as definições de dados no meu banco de dados até porque um banco de dados relacional é um banco que possui esquema e possuindo esquema a gente precisa ter esse esquema definido no banco de dados pra definir quais são as tabelas dentro da tabela quais são as colunas nessas colunas quais são as constraints as restrições e tudo isso vai ser definido a partir do model usando aqui um outro comando que eu também tenho aqui ele na minha cola então eu vou colocar aqui band x que é o nosso npx é o correspondente do band Prisma Migrate aí eu vou colocar aqui dev o nome vai ser init que vai ser a versão inicial lá do nome do nosso script e ele vai usar aqui o nosso esquema que está dentro da pasta external Prisma esquema e aqui a gente vai conseguir executar e ele vai criar lá no banco de dados se o banco de dados estiver ativo se tiver tudo certo e a conexão estiver certa ele vai lá e cria no banco de dados a tabela que corresponde ao nosso usuário legal então fizemos aí tanto a geração lá do Prisma pra que a gente possa acessar esses dados como também o nosso esquema aqui já tem o código da migration que foi gerado se você quiser ver o SQL pra criar a tabela ele também mostra aqui legal então o que é que nós vamos fazer aqui fora aqui das migrations eu vou criar um novo arquivo e esse arquivo vai ser a implementação da interface que nós definimos só que essa interface vai ser pro Prisma então eu criei lá aqui memória o repositório usuário memória eu vou criar aqui o repositório repositório usuário Prisma Prisma PG de PostgreSQL não tem problema esse nome ele não é tão tão importante assim né só estou detalhando dizendo exatamente que implementação é essa poderia ter uma versão do Prisma pra MySQL poderia ter aí pra outros provedores vai implementar o nosso repositório de usuário implementando a gente vai precisar ter aquelas duas funções iniciais que nós definimos né consultar por e-mail e criar tá e aqui basicamente nós vamos implementar que é super simples de fazer isso no Prisma é basicamente automatizado então eu vou fazer o seguinte ó eu vou definir aqui um private vai ter aqui o client do Prisma né o Prisma do tipo Prisma Client deixa eu importar ele aqui beleza a partir dele eu vou instanciar aqui no construtor construtor vai receber aqui o des ponto Prisma vai receber o new Prisma Client e aqui nós vamos pegar por exemplo return this ponto Prisma ponto usuário nesse caso find unique e a gente vai filtrar a questão do e-mail where o e-mail que foi passado lá e aí eu posso fechar aqui where fechar aqui e fechar aqui deixa eu só formatar aqui o nosso código nesse caso a gente já está retornando então basicamente vou procurar um elemento único apenas um filtrando por e-mail então ele vai lá e traz o usuário através do filtro where e aqui em relação a criar o usuário super simples então nós vamos retornar return eu escrevi direito aqui né return this ponto Prisma ponto usuário ponto create e vou passar aqui no campo data o usuário que vai ser persistido no banco de dados o Prisma ele automatiza muita coisa ele é um ORM faz esse mapeamento objeto relacional para mandar as informações para o banco de dados então simplifica bastante a forma que você vai escrever os comandos para mandar lá para o banco de dados ele é bem rico tem a questão de relacionamentos um para muitos 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 para muitos e fazer o mapeamento como qualquer ORM faz isso muito bem tá então é isso fizemos aqui a nossa implementação para o repositório usuário Prisma PG se a gente for lá no nosso main component que é o nosso index.ts e a gente aqui trocar a implementação do repositório usuário em vez de ser em memória a gente passar aqui o Prisma PG você vai perceber que agora a gente tem um repositório completamente diferente e aqui eu vou estartar usando ban run dev é para ele funcionar direitinho e a gente pode ir aqui no nosso postman tentar cadastrar a nossa querida Ana Silva que vai mandar um send ó 200 e se eu mandar um send novamente o usuário já existe se eu paro o servidor aqui zero a memória do servidor executo novamente você vai perceber que a gente já tem lá um usuário cadastrado obviamente porque nós estamos persistindo isso no banco de dados isso me leva a criação de um eventual outro caso de uso como por exemplo consultar usuários vamos fazer aqui um caso de uso chamado consultar usuários ele não tem digamos assim grandes regras mas só para a gente entender como a gente pode ir criando novos casos de uso serviços eu vou criar aqui um consultar usuários .ts nós vamos criar aqui um novo caso de uso export default class consultar usuários implement caso de uso nesse caso ele vai receber void não vai receber nenhum parâmetro deixa eu só importar aqui o caso de uso ele também vai receber o repositório de usuários e ele tem que devolver uma lista uma array de usuários a partir desse repositório o que a gente pode fazer a gente não tem esse consultar todos lá no nosso repositório de usuários então a gente pode pegar aqui consultar todos nem faz sentido na verdade imagina que você tenha milhares de usuários cadastrados você vai consultar uma consulta paginada mas eu não vou entrar muito nesse detalhe especificamente aqui agora nós temos o consultar todos e o consultar todos precisa ser implementado tanto no repositório em memória que a gente não tem ele então vou colocar aqui consultar todos pronto implementar interface eu vou só jogar aqui para baixo para não ficar na posição estranha e aqui eu vou simplesmente retornar o meu des ponto usuários no caso aqui vou colocar sync e no caso do nosso repositório prisma pg eu também vou pedir para ele implementar aqui pronto consultar todos e aqui a gente pode simplesmente chamar return des ponto prisma ponto usuário ponto find many ou seja ele vai procurar todos os usuários cadastrados dentro da nossa aplicação beleza nós atualizamos aqui o nosso repositório fizemos mais um caso de uso deixa eu fechar aqui os arquivos tem muito arquivo aberto fizemos aqui mais um caso de uso que é exatamente esse consultar usuário e o que está faltando agora é a gente entrar aqui nos adaptadores para criar o consultar usuário controle então deixa eu aproveitar o controle antigo vou colocar aqui consultar usuários no plural controle consultar usuários controle aqui dentro eu posso colocar consultar usuários controle eu vou usar o mesmo o mesmo caminho o mesmo ending point só que aqui eu vou colocar como get e nesse caso o que a gente vai fazer é chamar o caso de uso consultar consultar usuário legal vou precisar tirar esse aqui que não vai mais ser necessário e nesse caso basicamente eu vou executar chamando ele sem nenhum tipo de parâmetro e retornando o resultado do nosso caso de uso então basicamente é isso se ele fizer uma chamada get em cima de barra usuários aqui eu não tenho nada que eu vou precisar inclusive eu não vou precisar usar o body ele chama o caso de uso executa e o resultado do caso de uso vai ser devolvido na minha API REST Léo vamos supor que eu precise converter esses dados de uma forma específica o que é que nós vamos precisar usar aqui aqui é um exemplo que nós poderíamos usar dentro da camada verde um presenter você poderia usar aqui um presenter para apresentar esses dados de uma forma diferente você tirar alguns atributos calcular alguns atributos apresentar os dados da forma como o front-end por exemplo precisaria e você teria a possibilidade de passar o presenter inclusive na hora de instanciar o caso de uso ou você pode chamar o presenter aqui dentro do controle na hora que receber os resultados pegando esse resultado você poderia apresentar os dados de uma forma específica ou seja dentro do controle lembra daquela outra imagem que a gente comentou e aqui o que você tem o controle chamando o caso de uso e eventualmente passando pelo presenter mas o que o caso de uso está retornando já vai servir para a gente renderizar isso lá no nosso postman já que a gente não tem aqui um envio específico para trabalhar na chamada desse caso de uso mas nós temos o controle chamando o caso de uso e eventualmente a gente poderia ter o presenter sendo chamado sendo executado aqui dentro do nosso controle ou mesmo você passar esse presenter como uma porta aqui uma porta de saída do caso de uso a gente poderia criar uma interface da mesma forma que lá no nosso caso de uso a gente tem a possibilidade de receber aqui uma porta que representa um repositório você poderia passar uma porta que aqui eu não preciso do async e nem do await poderia deixar mas não precisa você poderia passar uma porta que vai fazer essa conversão tanto dos dados de entrada como dos dados de saída nesse caso eu não tenho dados de entrada só tenho dados de saída então eu poderia ter um presenter aqui na hora de instanciar o nosso caso de uso então vamos lá eu vou entrar aqui dentro do meu index que é o nosso main component e aqui a gente pode instanciar um novo caso de uso então eu vou colocar aqui constante consultar usuários usuários recebe new consultar usuários vai também receber um repositório de usuário porque a gente quer trabalhar com esse mesmo repositório aqui do prisma e aqui a gente pode por exemplo instanciar o novo controle consultar usuários controle que vai receber a minha aplicação e vai também receber o caso de uso específico para que ele possa registrar o caso de uso dentro daquela url agora nós temos duas urls uma que atende via post e a outra que atende via get então se eu criar aqui nessa mesma url vou colocar aqui e fizer um get em cima dela é para ele trazer a lista de usuários cadastrados no banco de dados se eu for lá cadastrar aqui um outro usuário por exemplo vai ser aqui o pedro primeiro aí vai ser aqui o pedro pepri pedro primeiro empresa.com.br e a senha aqui do pedro primeiro vai ser 654 3 2 1 a gente não está validando digamos assim tem que ter uma senha específica né foi lá cadastrou 200 se eu tentar cadastrar de novo o pedro primeiro ele vai dizer que o usuário já existe se a gente for agora obter a lista dos nossos usuários nós temos agora dois usuários né que seria a ana e o pedro primeiro a gente pode criar um outro caso de uso só para a gente encerrar aqui o nosso cenário você pode criar um caso de uso para obter usuário por id então também é simples né só para a gente finalizar colocar aqui core usuário serviços então vou colocar consultar usuário usuário por id ponto ts também vai ser export default class consultar usuário por id que vai implementar um caso de uso nesse caso ele vai receber um number que seria o id e vai retornar um usuário ou no caso aqui poderia também retornar nulo porque eventualmente pode ser que ele não encontre o usuário então aqui eu vou implementar o meu método executar aqui eu vou chamar a entrada de id e ele vai retornar aqui um usuário ou nulo o que que nós vamos fazer nesse caso também vou receber via construtor o meu private read only repositório do tipo repositório usuário vou importar e aqui a gente pode chamar o des ponto repositório ponto eu não tenho constar por id mas a gente pode criar consultar por id vai receber aqui o id do tipo number e uma vez tendo mais esse método eu preciso lá nos meus repositórios repositório em memória consultar por id vai ser parecido com consultar por e-mail então consultar por id então aqui vai ter um id e aqui vai ter um number ele vai fazer um filtro de usuário pegando o id igual a o id mesma coisa que eu fiz no e-mail e também lá no nosso prisma o repositório do prisma repositório prisma pg o consultar por id vai ser parecido com consultar por e-mail então por id aqui vai ser id um number e aqui eu vou fazer um error em cima do id beleza então fiz as duas implementações aqui nos nossos dois repositórios aqui eu posso chamar usuário por id passando id e eu vou simplesmente retornar aquilo que ele obteve por algum motivo ele está reclamando aqui alguma incompatibilidade de tipos depois eu vejo talvez seja em relação até o próprio id que no nosso modelo ele aceita opcional e no modelo lá do banco de dados ele é obrigatório tá por algum motivo ele está gerando essa incompatibilidade depois eu vejo aqui offline né porque que ele está acontecendo isso mas o fato é que nós fizemos aqui o nosso caso de uso consultar o usuário por id e a gente pode aqui no nosso controle criar vou pegar aqui consultar usuário no caso aqui no singular por id controle vou pegar esse nome aqui e dentro do meu controle eu vou colocar consultar usuário por id nesse caso eu vou esperar receber aqui um parâmetro na url que vai ser o meu id com esse parâmetro na url a gente consegue pegar aqui os parâmetros parans e chamar o caso de uso consultar usuário por id aqui ele e esse caso de uso especificamente vai precisar receber o parans ponto id nesse caso eu vou converter o id para um valor numérico colocando mais um na frente ou seja o que vier aqui ele vai converter para um número e vai chamar o meu caso de uso posso tirar esse import e a gente vai precisar fazer apenas o registro do meu caso de uso aqui então vou criar o caso de uso constante consultar usuário por id recebe new consultar usuário por id pronto vai receber um repositório também e finalmente eu vou instanciar o meu consultar usuário por id controller controller que vai receber a minha aplicação e vai receber aqui o meu caso de uso que foi instanciado antes agora nós temos mais um endpoint na nossa aplicação que agora ele vai consultar via get usuários específicos por exemplo id1 deixa eu ver se está funcionando pronto trouxe o objeto do id1 trouxe aqui um objeto do id2 se você quiser configurar aqui no caso a configuração da parte da web é muito rápida mas se você quiser externalizar isso e colocar aqui no externo poderia criar uma pasta chamada API e aqui a gente pode por exemplo criar um arquivo config.ts e configurar o servidor a aplicação por aqui deixa eu importar a gente poderia export default aqui se você quiser por exemplo colocar filtros colocar sei lá algum midware dentro aqui da configuração você pode configurar ele todo por aqui e lá no seu index você simplesmente chamaria ou importaria melhor dizendo import app from aí eu vou colocar aqui para ele acessar o external barra API barra config então a gente poderia fazer dessa forma importar o app aqui e também tanto a configuração aqui já não dependo dele tanto a configuração dos nossos cenários aqui a sorte pronto e tem um aqui que eu não preciso que é o nosso repositório em memória então a configuração da aplicação e também do banco de dados que essa camada externa por exemplo aqui web database UI tudo fica na camada externa então tanto a web foi configurada na camada externa como a camada de banco de dados também foi configurada aqui na nossa camada externa espero que tenha ficado claro para vocês um pouco de como você pode ter aqui uma arquitetura limpa utilizando essa ideia da inversão de dependência então é isso fizemos o nosso back-end limpo usando o BAM e usando o Prisma ficou muito legal e para que você possa de fato ter uma clareza onde colocar cada arquivo onde implementar as funcionalidades dentro desse conjunto de camadas que são propostas pela arquitetura limpa até as cores eu quis manter para ficar fácil de você entender onde você vai colocar os adaptadores onde você vai colocar o core e onde você vai colocar a parte externa que representa frameworks banco de dados tanto a API como banco de dados que são as duas pontas do processo elas estão na camada externa exatamente protegendo o core da sua aplicação para que ele não seja contaminado com nenhuma dessas bibliotecas só para finalizar a gente pode tentar resolver esse problema da forma como eu sugeri anteriormente se a gente entra aqui ele vai dizer que existe uma incompatibilidade entre os elementos por conta do ID o ID é incompatível está dizendo que o number é undefined não é atribuível para um number já que no banco de dados o ID é obrigatório uma coisa que a gente poderia fazer aqui só para ver se resolve é tirar os opcionais tanto criado em atualizado em colocar todos eles para serem obrigatórios e a partir daí a gente vai precisar no repositório para criar um usuário receber um usuário parcial partial de usuário aqui a gente poderia receber parte de um usuário e garantir lá no caso de uso que o usuário que vai ser passado para cá seja de fato um usuário que tem nome que tem e-mail que tem senha principalmente se você usa um modelo rico esse tipo de informação não será um problema para você validar e nem é responsabilidade do caso de uso mas aí já é uma outra discussão então nesse caso recebi aqui um partial vamos ver se ele resolve o problema ele resolveu o problema exatamente porque agora nós temos todos os atributos obrigatórios e se a gente entra aqui você vai ver que não há incompatibilidade entre o usuário e aquilo que de fato está sendo recebido lá do banco de dados então aqui só um detalhe em relação aos tipos talvez tenha outras formas de resolver esse problema mas a gente pode resolver dessa forma exatamente porque a gente não vai ter alguns atributos como o ID e as duas datas que são geradas pelo banco de dados chegamos no final do nosso vídeo não dava para fazer um vídeo muito curto porque eram muitos conceitos é um vídeo rápido de certa forma mas a gente passou por cada uma das camadas da arquitetura limpa até me preocupei em colocar as cores vermelhinho verde e azul para você entender como separar essas camadas mas o aprofundamento a gente vai expandir isso aprofundar mais e te explicar de uma forma mais cadenciada na semana do dia 2 a 4 de outubro não deixa passar essa oportunidade link na descrição lá eu vou falar de outros assuntos e integrar tudo para que você seja capaz de construir aplicações fortes parar de pensar como programador iniciante que simplesmente pega o framework e desenvolve de qualquer jeito não precisa de arquitetura precisa de design precisa de cuidado e zelo e separação das responsabilidades para que você realmente tenha uma aplicação que seja factível crescer que seja fácil de acrescentar novas funcionalidades eu tenho certeza que essa semana do dia 2 a 4 de outubro vai mudar muitas histórias eu tenho certeza que pode mudar a tua história se você fizer parte junto com a gente dessa semana desse evento que vai ser incrível então link na descrição não deixa passar essa oportunidade se inscreve também no canal da Coda que vai ter muitos conteúdos interessantíssimos para te ajudar durante a tua jornada como programador grande abraço e eu te espero no evento e eu te espero